Pessoal que já fez introdução ao banco de dados, vamos lá. Tenho o meu documento XML, como é que eu vou armazenar no banco de dados relacional? Eu acabei de dizer que não dá, que é completamente diferente de tabela, ok. Mas eu sou cabeça dura, eu quero botar o meu documento XML dentro do relacional, como é que eu vou fazer? Porque cria uma tabela e aí armazena como texto ou como binário, né? Usa um clob ou um blob. Clob é... O que é um clob? Character large object. É um objetão de caracteres. O que é um blob? É um objetão de binários. Então é um arquivo, certo? Um é arquivo texto, o outro é arquivo arquivo. Então eu posso chegar lá e armazenar como um texto ou como um arquivo binário. Pode ser? Cá que sim, né? É texto, é binário. Então tá bom. Armazenei. Quais são os meus problemas de armazenar como texto? Como é que eu faço uma consulta em cima desse texto? Que linguagem que eu vou usar? Não fornece integridade aos dados. Isso é uma outra coisa mais complexa. Mas enfim, todo mundo enxerga que a consulta é difícil? Peguei lá o meu documentinho XML, tá aqui, dados do cliente. Armazenei em uma coluna texto, né? Criei lá uma tabela, criei uma coluna texto, armazenei lá dentro. Como é que eu faço consulta agora? Como é que eu descubro o endereço desse cliente? Difícil, né? Outra maneira. Mapeia tudo para a tabela, professora. Mapeia tudo para a tabela. Tem lá os dados do cliente, cria uma tabela cliente. Esse cliente tem endereço, cria uma tabela endereço, coloca uma chave estrangeira, mapeia tudo para a tabela, professora. Ok. Esse processo se chama shredding. Mapear e reduzir ele para o XML, para a tabela ZSQL. Vai ter problemas. Então, o que eu fiz? Peguei meu documentinho XML, dividi ele num monte de tabela. Então, em algum lugar foi parar o dado do cliente, em outro tal endereço, que tem os contatos, que tem as contas. Distribuiu num monte de tabela. Problemas. Está escrito ali, gente, é só ler. Problemas. Cada SGBD SQL tem uma maneira de fazer esse mapeamento. Então, o SQL Server faz de um jeito, o DB2DBM faz de outro, uma SQL, não, uma SQL não faz ainda, mas enfim. Cada um faz do jeito. Qual que é o melhor? consulta usando SQL. Olha só, como é que vai ser a consulta agora? Quantas junções eu vou ter que fazer para pegar o documento inteiro? Percebe? Vai ser um join desse tamanho, assim. Vai ter que fazer a junção de todas as tabelas. Junção é a operação mais cara que tem dentro do SGBD. Os meus alunos sabem disso. Junção é caro. Certo? Então, isso aqui funciona, mas é pouco eficiente. Então, o que eu mostrei para vocês agora? Mostrei que tem duas maneiras de fazer. Vocês são cabeça dura, vocês querem usar o relacional. Duas maneiras. Coloca como um blob ou como clob e vocês vão ter problema lá para consultar. Ou coloca, mapeia tudo para SQL. Continua o problema da consulta, certo? Continua sendo caro. Problemas, problemas, problemas. O que é que a gente faz? Pensa fora da caixinha e faz a coisa direito, certo? Aqui, vocês estão querendo usar tabelas para resolver árvores. Não precisa ser muito gênio para ver que não vai dar certo, né? Usar estruturas de tabelas para armazenar árvores. Hello? Não dá certo. Então, o que que vem? Qual foi a solução? Inventar um mecanismo nativo. O que que é esse nativo aqui? Tá, não dá para fazer piada, né? Tá. O que que é esse nativo aqui? Não é um bando de indiozinho lá. Não é isso. Esse nativo quer dizer processar o dado na sua forma natural, certo? Então, vai armazenar de uma maneira nativa, da maneira natural em árvore, com ou sem esquema. Tanto faz, e a gente vai discutir esquema daqui a pouco. Usando uma consulta que seja própria. Eu não vou usar SQL, que é para tabela, para processar árvore. Percebe que não dá certo? Não dá certo. Então, eu vou criar a minha própria linguagem, XP e XPath, para processar as minhas árvores. E, além disso, eu vou criar índices específicos para as minhas árvores. Certo? Faz sentido? Uma coisa é tabela, outra coisa é árvore. Mas, um bando de gente perdeu um monte de tempo fazendo isso aqui. Até que um cara foi mais esperto e disse, não, pá, pá, pá. Não se deram conta ainda que uma coisa é relacionada, outra coisa é árvore. Então, a evolução veio e agora se faz mais o processamento nativo. Então, olha só. Como assim árvore? Agora é outro exemplo. Então, vai lá. Tem uma biblioteca que tem livros, que tem DVDs. Livro, livro, DVD. Cada livro tem um monte de dados, cada livro tem um monte de dados, cada DVD tem um monte de dados. De novo, mapeio ela para a minha árvore. Então, os meus elementos, os carinhas aqui, as marcações, eu chamo de elementos. E os meus atributos, que estão dentro aqui, da definição do nome do elemento, eu mapeio lá para os meus nodos nas árvores. E os valores também, só que eu não coloquei ali para não poluir muito a minha imagem. Agora, vamos lá. A consulta é, retorna todos os livros. Como é que eu faço essa consulta? Retorna todos os livros. Como é que faz? Como é que eu faço isso? Tá, índice não existe ainda. Como é que eu faço isso? Eu tenho lá minha árvore. Eu tenho aqui meu documento. Como é que faz? Como é que eu processo uma árvore? Começa por onde? Isso é uma árvore. Tem uma raiz. Começa pela raiz e faz o quê? Recursão. Pode ser recursão, né? Como é que é essa recursão? Para cada filho da árvore... Não, para cada filho da raiz, faça. Lembra disso? Em algum momento na graduação de vocês, vocês aprenderam isso. Eu sei que vocês aprenderam isso. Então, processa. Percorre a árvore. Para cada filho, faça. E aí, né? Aquela coisa assim que volta. Lembra? Recursão. Então, vai lá. O que é que vai fazer? Vê. O nome é livro? É. Se é, retorna aquele pedaço inteiro da árvore. Pronto. Fez a consulta, processou a consulta. Claro, né? Se a gente for um pouquinho mais esperto, a gente vai fazer um índice, né? Cria um índice externo que aponta para todos os nodos que se chamam livro. E aí, como é que faz a consulta? Processa um índice. Muito mais rápido, certo? Bacana. Não é legal? A questão é como fazer isso eficientemente. Como é que eu crio um índice eficiente? Né? Então, isso a gente vai ver amanhã. Amanhã é muito legal. Isso é para incentivar vocês a não perderem a aula de amanhã. Amanhã a gente vai ver essas coisas legais. Outra coisa muito importante. Diferenças entre SQL e XML. Vantagens, problemas. Então, olha só. Para alterar a estrutura do dado, como é que faz no SQL? Tem que alterar a tabela. Se eu alterar a tabela, como é que ficam os programas que estão acessando essa tabela? Tem que alterar também. Então, é problemático. Para alterar a estrutura do XML, só altera aquele pedaço da árvore. É mais simples. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês. Acreditem em mim. Aqui a modelagem no SQL vai ser em tabelas. Lá no XML vai ser essa coisa mais estruturada em árvore. E tem várias outras coisas aqui. Tem problemas de desempenho. Mas eu vou mostrar direto o exemplo. Isso aí é uma consulta. Relacional. Em Java. O que o cara fez? Ele usou aquela alternativa lá de mapear os dados para a tabela. Mapeou os dados para a tabela. Aí tem que consultar os dados da tabela. Aí ele fez um programa em Java. Está aí a consulta. O que faz essa consulta? Está errada essa consulta. Onde é que está o erro? Quanto tempo vocês acham que vão demorar para achar o erro nessa consulta? Pois então, mas isso é uma consulta só. Há todas aquelas tabelas lá. Isso é uma consulta só. Se eu usar o nativo, olha a minha consulta. É a mesma consulta. Está ainda não sei, professora. Como não sabe, meu filho? O que isso aqui retorna? Uma soma. Viu? O que isso aqui retorna? Não sei. Cadê a soma? Não sei. Aqui ele já começa dizendo, vai retornar a soma. Do quê? Bom, do documento que tem uma raiz FPML. O que é FPML? Financial Protocol. Tá. É uma linguagem financeira lá para um padrão financeiro. Que trata lá de coisas financeiras. Então, olha só. Tem o swap. Os caras que fazem economia entendem isso aqui. Eu não entendo nada. Mas, enfim. O que essa soma está fazendo? Está fazendo um cálculo. Do quê? De alguma coisa que está em dólares. E que a taxa de flutuação é essa aqui. Taxa de flutuação, tá ligado? Taxa de flutuação é aquela ali. Com a fração de anual, né? Dividido por 360 é anual. E eu só quero o valor inicial. Pronto. Já sei o que faço. Muito mais fácil. Muito mais fácil encontrar o erro aí, né? Só percorrer os caminhos. Vê se os caminhos... Isso aqui são caminhos da árvore. Começa no trade, vai para o filho swap, vai para o filho swap stream, vai para o calculation period. Percorre a árvore. Cada elemento desses é um pedaço da minha árvore. Fácil? Convenci todo mundo. Então, essa parte foi super rápido. Mostrei para vocês que a XML permite usar tags, então, para qualquer semântica. Falei ali de banco, falei de literatura, falei de aquelas várias indústrias. Mostrei por quê. Mostrei que é flexível, é autodescritível. Falei onde é que está usado. Falei como, né? Que antes era blob, club, shredding e agora é XML nativo. Que é o foco do nosso curso. Ah, professora, como é que faz isso em relacional? Isso é outro curso. O nosso é XML nativo. A gente quer tratar a árvore. Depende. Depende. Veja. Sistema do FMG ou da universidade de vocês. Sistema de matrícula. Está armazenado como? Relacional, né? Tem a tabela aluno, tem a tabela disciplina, tem a tabela professor. Todo mundo sabe disso, né? Tá. Vale a pena eu transformar o sistema da FMG ou da universidade de vocês para XML? Vale a pena? Sim ou não? Depende do quê? Depende a resposta default. Qualquer cientista da computação é depende. Funciona sempre. Já viram isso? Funciona sempre. Qualquer que seja a pergunta. Esse aqui é melhor que esse aqui? Depende. O tempo dele é linear? Depende da entrada. É sempre depende. Pode saber. Depende sempre funciona. Já está pronto. Já tem todos os dados lá. É claro que não vale a pena. Imagina. Quantos alunos têm cadastrado lá na tabela de aluno? 40 mil por ano, né? 40 mil que entraram em 2011. Fora os que entraram em 1990 e ainda estão na universidade. Não ria que na universidade de vocês eu sei que tem uns que entraram em 1990 e também estão lá. Então. Não vale a pena. Então assim, o XML, ele é excelente. Mas depende. Não é para qualquer sistema. Sistema da universidade, a UFMG troca dados com quem? Com ninguém. Ninguém. A UFMG não troca dados com a universidade de vocês, certo? A Amazon, com quem que a Amazon troca dados? Com todos os cebos que existem nos Estados Unidos, todo mundo quer vender para a Amazon. Então, essa decisão de vai ser relacional, vai ser XML, depende da aplicação. Depende da aplicação. E depende dos tipos dos dados, certo? Como é que vocês vão colocar... A gente vai discutir isso depois. Calma lá. A gente vai discutir isso mais depois. Mas não é a solução para todos os problemas. Lembrem lá do primeiro slide. Certo? Mas ela é muito boa para esse tipo de problema, né? De integração de dados. Certo? Obrigado. Tchau.